É Smoldermid, Stunabot, e o top dos caras vai ser um mago, só pra me fuder. Pelo menos eu banho o Rumble dessa vez, então não pode ser Rumble, né? Que jogo vai ser difícil. Caralho! Olha o mantra aqui do P.J.A.C. agora, pra parar o recalto de nós três, tudo junto. Eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed. Eu tentei jogar, mano, o primeiro ou o segundo lá, mas puta que pariu, Assassin's Creed é de longe, de longe. De longe, um dos jogos mais entediante que tem, mano. Puta que pariu, eu não sei como é que a Ubisoft pode fazer um jogo onde você é um assassino que volta no tempo e mata a figura importante. Isso é tedioso, mas eles deram conta, mano. Os primeiros 40 minutos de jogo eu perseguindo atrás de um NPC, que tava andando o mais lento que o engine do jogo deixa. Ah, vai atrás desse cara aqui, agora vai atrás desse cara ali, olha ele ali. Muito legal o Assassin's Creed mesmo. Não, o Karma continua fazendo a play, fazendo malignância. Só que eu devia ter comprado um... Um Duran's Shield, né? Ia ser mó esse que eu acho. Qual? Eu tô falando do primeiro Assassin's Creed. Que é o único que eu joguei. Joguei... Tentei jogar 40 minutos, fiquei entediado e falei, nossa, nunca mais eu encosto o Assassin's Creed. Puta que pariu, que bagulho chato do cacete. Eu boto fé que em algum jogo ou em algum ponto o Assassin's Creed deve ficar bem legal, mas nossa, viada. Eu não vou ficar fazendo missão de perseguição andando atrás de um NPC por 30 minutos, não, viada. Tá ficando doido. E isso tá vindo de mim que jogava muito Sly Cooper, mano. Que tem muita missão de você ficar ainda atrás de gente, ficar dando... É o Tail que chama, né? Você ser a cauda do cara. Então, tipo assim, mano, Assassin's Creed conseguiu fazer o bagulho sem ter diante. Eu boto fé que o Odyssey é aquele que tem um sistema de combate mó diferente, não é? Quer dizer, mó diferente eu não sei, né? Mas tem umas pegadas diferentes. Eu cheguei a ver alguns vídeos sobre. Merecido que você pegou o Challenger 2017, mano. Outra coisa. Vou... Eu sempre vejo, por exemplo, review de jogo, às vezes, pra... De algum youtuber que eu conheço, pra ver o que o cara acha, tal. Que eu também acho mais fácil, porque eu... Dá pra conhecer a opinião do cara antes, né? Eu sei quem que tá... Quem que tá falando se o jogo é bom ou não. Baseado na experiência, baseado no que o cara gosta. Se eu for ver o que que um... Um maluco aí desses... A IGN das ideias acha do jogo, eu vou tá entrando numa roleta. De quem fez o... De quem terminou entre astros o jogo mais cedo pra poder fazer a review e chegar antes no site. Mas aí... Ah, mano. Eu não sei se eu tô pronto pra jogar as mesmas três missões em seis lugares diferentes no jogo, não, viu? Eu não preciso dar B ainda, porque eu tô B na frente dela já, né? Porque eu peguei aquela kill. Não acho que eu jogo outro jogo em off, pô. Eu não jogo só uma na minha vida, não. A Karma... Não é nem questão que a Karma não está em nível seis. É que a Karma ainda está atrás de mim, né? Eu comecei na frente já. Eu comecei com o Lacry a mais, pô. Aí não tem como ela brigar mesmo, né? Level 1 com 400 de gold a mais é muita coisa, pô. Eu acho que eu peguei essa música. Tá bom. Caralho, esse mantra aqui não ter acertado foi brincadeira, né? Eu até tomei o slow, pô. Caralho, roubaram o P-Jack agora. Cara, como que eu vou negar a XP de uma Karma, pô? O maluco é ranged e ele dá mais dano que eu. Vou brigar com a Karma, ele vai pegar, dá mantra aqui, vai me dar um snare, dá outro mantra aqui, vai dar o shield pro meu dano. Não tem como denar o XP da Karma não, pô. Só se o P-Jack desmaiar aqui na lane. Aí, se ele tiver desmaiado, eu acho que tem como segurar um pouquinho o XP dele. Os dois pensaram do mesmo jeito. Beleza, agora que ele deu mantra aqui, eu vou puxar esse daqui pra vazar. Caralho, 15 de vida? Que cagada, hein, mano? Eu vou puxar a Leandro nesse jogo aqui, ao invés de Rod of Ages. Acho que aqui eu preciso impactar o jogo um pouco antes, ainda mais aproveitando que eu tô bem forte agora. Só que aí eu não posso intar, né? Certo mesmo seria eu fazer Rod of Ages e jogar filezinho, porque é o item mais broken do jogo. Mas eu acho que como as coisas estão, ainda mais com o Ziggs forte daquele jeito. Eu acho que eu posso só ir para a parte legal da partida. Não tinha visto o negócio de pular muito, desculpa. Não sei se ele mandou inferior no chat mesmo. Cara, aquela kill na Nidalee foi muito boa pra mim, né, velho? Puta que pariu, foi muito boa aquela kill. Caralho, eu não consegui ficar invisível nessa porra. Eu acho que os minions deviam estar me batendo, né? Quem joga de 3 tanamid não vai para o céu? Por que não? Eu poderia dar flash hit, mas o shield dele já voltou. Então, infelizmente, eu tenho que aceitar. Vamos lá. Só matar a Karma, né? Só matar, não? Não é só matar? Só matar, não? Só matar, tá vendo? Nada de errado com o Karma. Vai, que ziguez arrombado, mano. Esse cara tá querendo morrer. Vambora E eu dou a troca, sim No real Vou manter o post-refill Vamos pra Botox IDR, que eu acho que essa Botox IDR vai fazer mais aqui, né Pelo menos contra esses dois aqui vai fazer alguma coisa Caralho, o dano do Ziggy's, pô Sei lá, eu acho que a gente só faz daqui, não? Tchau Vai tomar manta W Vai tomar manta W Se eu não flash ali eu acho que não matava Acho que a gente só leva aqui pô Nossa C4 do Ziggs chegando Caralho Tá muito forte velho Cadê o item? Tinha que levar essa torre do mid aí agora Que a gente consegue usar B Caralho WTF São 14 minutos de jogo Não caiu nem os plating ainda E o River Jiggerbots Tá bom mano? O LoL tá sendo mano empulada por resultados duvidosos Não entendi a pergunta mano Que anda tá subindo? Deixa eu não subir então Não faltou a cura da lenda ali não? Ó valeu pelo Prime e também o Reveste de Ziggs Tamo junto mano Seja bem vindo ai Lanchonete também mano Muito obrigado mano Não Não O Loser skill existe mesmo Mas não é nenhuma teoria da conspiração não Caralho Esqueci que o Ziggs estoura a torre Ó Ó A goiabinha nascendo Toma O Lanchonete Entendi entendi O maluco já ta vivo por Ah Ah ele ta trolando Acho que ele ta trolando mesmo né O Lanchonete O Lanchonete O Ziggs Acabou de dar 60 Vixe O Ziggs Acabou de dar 60 Hum? Ainda ali, jogou a lança ainda pro nada Olha que moleque filho da puta Tá trollando mesmo, né? Fazer o quê? Esse Nautilus não para, né? Ele só para com alguém morto, mano Os caras ou ele Minha mania da passada? Não O povo acha que loser's kill é igual É igual astrologia, né, mano? Que é questão de signo, que não sei o quê Mas é o sistema mesmo Ontem sua lua estava em feixe Isso foi só derrota, my bad Nossa, se isso aí ficasse Se ele tivesse um pouquinho mais rápido Eu acho que ele pegava, sim Nossa, a fritana foi lá e Pisou no cogumelo de uma vez só Deu uma sentada, né? Jogaço, jogaço, jogaço Jogaço, 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 jogaço Jogaço, 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 jogaço Jogaço, 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 jogaço Tchau, tchau.